O Rubens traz a atualização da chuva em João Pessoa. Quais são os pontos de alagamentos na cidade? Bom dia, meu filho. Você tá... Chama o bonitão! Bom dia pra você, Bruno Pereira. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, amigos do Tribunal Livre. Olha só, estou aqui em frente ao Terminal Rodoviário. Era que pra subir no ônibus é assim, ó. É um malabarismo que a água aqui, em frente ao Terminal Ferroviário, tem sempre acúmulo. Apesar que não é como aqueles dias que a gente tá acostumado a mostrar, neste momento não há pontos de alagamento intenso, como a gente mostrou na última sexta-feira. Como a gente mostrou na última sexta-feira, não ocorre esse tipo de alagamento. Porém, né, aqui há pequenas poças se formando, principalmente de próximas paradas de ônibus, aqui nesse principal ponto de acesso ao Terminal Rodoviário aqui da capital paraibana, que é passando em frente ao Terminal Ferroviário. Portanto, neste momento, aqui, diferentemente de como mostramos na última sexta-feira, Bruno, né, está tranquilo, né? Há, sim, uma pequena, um pequeno acúmulo de água, mas não com aquela intensidade, como foi mostrado na última sexta-feira, como ontem, domingo, ocorreu aqui na capital paraibana. Então, neste início, de manhã, tá tranquilo, não há registro de pontos de alagamentos, né, como mostrado na última semana. Mas, o alerta laranja está dado pelo Instituto de Meteorologia da nossa capital, do nosso estado. Vamos mostrar mais um pouquinho mais aqui, vamos caminhar um pouquinho, o meu querido Erivel Tolins, mostrando, porque hoje também, Bruno Pereira, é dia dos namorados, e dia dos namorados é dia de presente para quem é casado, para quem é amancebado, para quem tem seu namorado, seu amante, sua amante, enfim, aqui, e nesse período de chuva, é um momento bom, né? Tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia. Hoje é dia dos namorados, vai ganhar presente ou vai dar presente? Vou dar presente. Vai dar presente? Ele está em casa? Está. Ele está em casa hoje. Dia de chuva, né? Ele trabalha em calçamento de rua, né? Aí não tem como trabalhar. Ele não vai em calçamento? É verdade. Eita quente, todo frio hoje foi ele? Foi. Mas vai ter aquele presente especial hoje? Vai. Como é a senhora? Josinete. O nome do seu esposo? É Flávio. E vocês moram? Vazinho Nova. Flávio, querido. Flávio, querido. Está frio? Está frio. Daqui a pouco eu chego para ele esquentar. Daqui a pouco eu chego para ele esquentar. Com seu presente, né? Com seu presente. Muito bem, como é a senhora de novo? Josinete. Obrigado, dona Josinete. Deixa eu ir para cá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, querida. Saí na chuva. Tudo bem, querida? Estou, tudo bem. Com sua senhora? Maria José. Saí na chuva é meio difícil, né, não é, Maria José? É. Dona Maria José vai ganhar presente ou vai dar presente ao dia dos namorados? Vou ganhar e vou dar, né? Qual o nome do Felizardo? É Zé Joaquim. E a senhora mora onde? Tibiri. Tibiri. É. Diga, Zé Joaquim. Zé Joaquim. Meu presente. Meu presente. Porque o seu está garantido, né? Porque o seu está garantido. Hoje tem, né? Dando a benção, né? Ai, amei. Obrigado, querida. Muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Bom dia, pessoal. Tudo bem, querido? Bom dia. O senhor é tímido, né? O senhor é tímido, né? Quer falar não? Bom dia, meu querido. Dá uma palavra comigo, querido? Tá chegando agora, pai. Tá chegando agora, filho? Bom trabalho. Vem, eu quero falar com ela. Falei com a mulher. Tudo bem, querida? Tudo bem. Ganha presente ou dá pra ir dois dias de temporada? Ganha, né? Ganha, né? É. Qual o nome do Felizardo? É... Marcelo. Marcelo. Ele primeiro tem que dar a senhora, né? É, com certeza. E a senhora mora onde? Santa Rita. Esse Marcelo... Vem que é Marcelo... Não esqueça de mim hoje, né? É, com certeza, com certeza. Se não... Acaba. É, você é do castigo. É. Tá digno de castigo, não? É verdade. Bom da senhora, querida. Maria. Vai ganhar presente ou dá pra ir dia de temporada? Nem vou dar, nem quero ganhar. É mesmo, né? A solteira é... Justo, graças a Deus, justamente, pra não ter que gastar. É, né? Meu Deus. Está, está, está desobrigada hoje. Hoje, graças a Deus, não tenho essa obrigação. Eu não. Mas, quem sabe, no próximo ano, né? Eu acho que no próximo ano também não quero. Só gostar sozinha, querida. Graças a Deus. Meu Deus. Pô, tem uma... O frio desse, mulher, sem uma costelinha, como é que faz? Tem as coxas pra esquentar, tem as coxas, claro. As coxas de pano. As coxas de pano. Quando da senhora... Maria. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Obrigado, gentileza. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia. Calma, hoje é dos desamorados, a chuva tá chovendo. Ficou tudo chovendo. Mas tá tranquilo, tudo bem, querida? Tudo bem. Quando da senhora... André. Dona André, mora onde? Bahia. Ganha presente ou dá presente nessa chuva hoje? Ah, eu ganho do presente. Ganho, dá presente. Com certeza. Aluno do Felizado. Walter Lins. É, Walter Lins? Isso. Ô, Walter Lins, olha que hoje tem presente, tem que dar uma a ela também, né? Com certeza. Na chuva, né, nega? Já estou no aguardo. Já estou no aguardo. Com certeza. Muito bem. Ok. Tá importante, é o seguinte, aproveitar pra mostrar um pouco que é soplado aqui, né, Bruno? Mas é isso aí. A chuva tá sem acúmulo, sem alagamento, por isso que a gente falou um pouco com o pessoal sobre hoje, Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Portanto, com imagens dele, o fortelíssimo, bombado, Herberto Lins, repórter Júnior. E Herberto, vamos por então pra TV Irapuã, a TV que a gente faz. Chama! Obrigado, Rubens. Tá direto ali do terminal, nas mediações do terminal rodoviário de João Pessoa, ali começando, mostrando o dia do Estadão Pessoense, da grande João Pessoa, que tá pegando ônibus agora, embaixo de chuva, embaixo de água, né? Obviamente, porque esse dia de chuva tem uma menor circulação de veículos na cidade, só sai mesmo quem tem que trabalhar, quem consegue fazer o serviço de casa, de home office, faz, né? Avisar as pessoas que o dia não vai ser fácil, porque atrasa ônibus, atrasa quem tá de carro, atrasa tudo. Pra você ter uma ideia, eu, na sexta-feira passada, saí aqui do programa, saí de oito horas, cinco, oito e dez, eu entrei no carro ali e fui em direção ao bairro dos bancários tomar um café comigo na Praça da Paz. Eu gastei uma hora e dez minutos, uma e dez, daqui pra chegar no bairro dos bancários, lá na Praça da Paz. Por quê? Porque na Pedro II, aqui, em frente ao Jornal O Norte, o antigo Jornal O Norte, né? De área dos associados ali, um caos. Aí você tinha que tentar pegar pela beira-rio ou pegar pela... Ou pegar pela beira-rio ou você pegar ali pelo Jaguaribe, né? Não dava pra conseguir. E ficava a João Machado descendo. Ficou um trânsito, um caos ali, né? Choveu, a cidade de João Pessoa apresenta problemas. Nós temos que pensar, João Pessoa, ela precisa ser pensada pra o futuro. A cidade cresceu, não é mais uma cidade pequena. A cidade hoje tá se preparando pra um milhão de habitantes. E nós precisamos também ser uma cidade grande em infraestrutura. Não dá pra continuar sendo uma cidade com problemas históricos que não são resolvidos. Esses problemas precisam de uma solução. Ô Bruno, resolve do dia pra noite? Não resolve. Não resolve. É fazer um planejamento pra o futuro. Fazer um planejamento pra o futuro. Uma questão de dois, três, quatro anos. Faz uma etapa, segunda etapa. Mas tem que... Não é só dizer... Não, aconteceu isso, tá o problema aí. Não aconteceu... Tá certo. O problema nós já sabemos. Eu digo de olho fechado aqui quais são os problemas dessa cidade quando chove. Começar aqui, ó. Você vem. Área central de João Pessoa. Região da CBTU. Sério problema. Trava tudo ali chegando na rodoviária. Principal ponto onde passa todos os ônibus. Chegando lá na integração. Para tudo. Aí você já tem um prejuízo enorme. Ao povo que se atrasa. E ao comércio da cidade. Que o comércio o povo não consegue chegar pra trabalhar e não consegue vender. Naquela região ali. Aí você saindo dali, você vem aqui. Pedro II. Em frente ao Jornal Norte. Caos também. Para tudo. É outro ponto crítico. Aí você vem outro ponto. Final da Beira Rio. Problema lá foi solucionado. Mas dependendo da chuva, ainda fica um pouquinho de água dificultando o trânsito. Você vai para a principal dos bancários. Na Sérgio Guerra. Para tudo literalmente ali. Sérgio Guerra. Em frente ao equilíbrio do C. Eu lembro quando cheguei em João Pessoa. Morava ali. Eu pegava ônibus naquela parada. Peguei muitos ônibus ali. Muitos anos. Meu amigo. Parava tudo ali. Em frente ao equilíbrio do C. Bairro dos bancários. Ali. Para tudo. Aí você vai. Ainda na Zona Sul. Ao lado da Central de Polícia. Choveu. Para tudo. Alagamento ali. Central de Polícia. Naquela região. Para tudo. Ligação da ladeira. Do Valentina com Mangabeira. Para tudo. Para. Para sim de uma maneira. Eu estou falando aqui. Por alto para vocês. Por alto. Ladeira Cristo Rangel. Dá uma chuva também. Para você ver a água parando tudo lá. Então assim. Isso é de hoje? Não. Surgiu agora? Não. Eu estou aqui há 10 anos. E desde que eu cheguei. Esses problemas já existiam. E não foram resolvidos. Ô Bruno. Resolve do dia para a noite? Não resolve amigo. Agora tem que ter uma solução. Tem que encarar o problema. A cidade cresceu. Vai ficar toda vez que chove isso? Não pode amigo. Seis e três.